Salve, amantes da natureza! Ó a Pamela aqui, ó. Fala aí, Pamela. Salve! Salve, amantes da natureza! Nossa senhora! Que merda! Ficou show, hein, Pamela? Hoje nós estamos aqui, ó, galera. Vocês conhecem aqui, ó? Nós estamos aqui na praça de Itaboa. Na pracinha de Itaboa aqui. Mas sempre ficou de vir filmar aqui, né, galera? Nós achamos um lugar muito bonito. Bem legal. E organizado também, né? Organizadinho. Ó a Pamela tá ali, ó. Bem pra lá. A mamãe tá lá no carro ainda, dando água pro Pitoco, né? Aí, ó. Mostrar ali essa praça, mostrar a igreja. Pra quem não conhece, né? Às vezes você mora na região aqui e nunca veio, às vezes, né? Já veio, já passou, mas não viu direito. Tem um carrinho de lanche aqui. Eu não sei se esse carrinho funciona, mas eu nunca vi ele funcionando ainda, desde quando eu cheguei aqui. Tem lixo aqui, ó. Lixos, não pode deixar lixo. Tira o lixo. Tem bastante lixo aqui na praça, hein, galera? Eu tenho que fazer uma... Ó. Já sei o que eu vou fazer, galera, ó. Tem bastante lixo, ó. Ó. Bastante lixo na praça. Tá faltando... Tá faltando... Ó, o Pitoco tá ali, ó. Solta ele. Pode soltar ele. Aí o que acontece... Aqui, ó. O Pitoco pulou a janela do carro. Verdade. Ó, galera... Precisamos fazer uma lixeira, hein? Oi? Exatamente. Nós precisamos fazer uma lixeira pra doar aqui, galera. Olha. Ó, muita... Muita sujeira, gente. A gente aqui... Ah, tem muito lixo, né? Porque o pessoal deixa... Garrafa, copo... Isso é os jovens, hein? Jovens. Estamos de olho. Chegou o pessoal. Vamos ficar de olho. Ó. É a natureza sobre rodas. O natureza sobre rodas é chato nesse negócio de limpeza. Ó, que bonito aqui, ó. Uma florzinha bem bonitinha aqui, galera. Show mesmo, hein? Mas é muito da hora essa praça. É bem bonito, né, amor? Ó, pra sentar aqui com a família. Tem umas árvores bonitas aqui, ó. Umas árvores grandonas. É a igreja. Aí eu quero mostrar a igreja agora pra vocês, galera. A igreja é... Show de bola. Aí, ó, galera. Você pode ficar aqui na... Sentado aqui na pracinha. Vendo a igreja, ó. Aí, ó. Olha a igrejona aqui, ó. Linda. Que igreja show de bola. Tranquilidade. Tranquilidade. Eu vou pegar aqui mais aqui, ó. Aqui é onde tem um sino, né? Não sei se esse sino aqui toca ainda, mas acho que deve tocar, sim. É, acho que talvez na quarentena agora não esteja tocando, não esteja funcionando. Mas tá aí, ó. Bem legal, hein? Bem legal mesmo. O pitoquinho tá aqui, ó. Andando na praça, passeando com a gente, né, amor? É, porque se deixar ele em casa, ele quer sair correndo atrás do carro. E hoje, galera, nós estamos indo, saímos hoje pra nós gravar o cemitério. Cemitério. Eu não sei se o vídeo do cemitério vai sair primeiro do que esse. Não sei. Não sei, mas se já saiu o vídeo do cemitério, você comenta aí embaixo. Já saiu, eu assisti, caguei de medo. E se esse vídeo do cemitério bombar, a gente vai gravar à noite. Ó, nós vamos gravar o do cemitério. Se o vídeo bombar, galera, chegar aí a, no mínimo, 100 likes e... Tem que ter 100 likes. Se tiver, não, se tiver 100 likes, tá bom? 100 ou 200 likes? Não, tô com... Não, 200 likes, galera. 100 já chega bem normalmente lá no canal. Já tem vídeo lá de 100 e de 2 likes. Não, não. Nós estamos confiando em você, hein? 200 likes. Se tiver 200 likes, nós vamos lá gravar à noite. E você, pô, não vai ter coragem de ir? Vou ter coragem, não. Não, tem que ter coragem, por que não? Eu vou mostrar direitinho aqui agora a porta da igreja aqui, ó. Os vidrais, né? São bonitos. São os vidrais bem antigos, né, galera? Aqueles vidros... Vidros que tem até... Tem até um desenho neles, assim, ó, galera. Tem um... Uma espécie de desenho. Não sei se vocês conseguem enxergar aí. Como parece naquela cruz de... Um mais, né? Parecendo um mais, assim. Bem show de bola. Acho que vocês vão gostar. Ó, chegou um cachorrinho aqui. O Pitoco já deve ficar alerta já. Aqui é a lateral da igreja, ó. Bem bonito. Bem show de bola. Bem, Pitoco. Vem pra cá, vem. E aqui é a praça. A pracinha, pro pessoal vir descansar. Tomar um... Ó, vem pra cá, vem tomar um sorvete. JN Sorveteria já tá ali do lado. Já vai na JN Sorveteria. Não é não? É ou não é? Não é. Tá vendo, ó? Falou o que é. JN. Já compra um açaí lá. Um açaí também. Só podem. É show de bola, galera. Ó. A lanchonete fica bem próximo daqui. Você pode ir lá sossegado. É... Nós estamos aqui também próximo do Ivo Motopeças, ó. Isso aí. Um amigo que ajudou a gente lá. Quando nós chegou aqui, galera, foi um dos primeiros a ajudar a gente. Tá ali, ó. O Matheus, né, Matheus? Matheus. Matheus do Ivo Motopeça. Valeu, Matheus. Vai passar uma moto aqui agora, ó. Uma moto passando. E é uma coisa que a gente nunca vai esquecer na vida, gente. Nunca vai esquecer. A gente vai levar pro resto da vida. Toda essa ajuda de todos vocês que estão nos ajudando. Verdade. Muita moto. Que é o que é mais econômico, né? A locomoção é mais rápida. A locomoção é mais rápida. Ó. Tá aqui, ó. Nós moramos lá, ó. Nós moramos ali, ó. Bem ali, ó. Naquela... Nessa reta aqui. Lá lá onde nós moramos, galera. Legal, né? Interessante. Tri-legal. Tri-legal. Interessante. Olha lá. Gente, vai ter muito... A rua da minha casa tá aqui. Dá pra ver, ó. Tá aqui, ó. Então, essa pracinha aqui tá mais ou menos a um quilômetro de casa, né, amor? É. No máximo um quilômetro. Agora nós vamos fazer o quê? Vamos recolher todos os lixos aqui da praça. Eu vou pedir pra Pamela filmar nós aqui recolhendo. E eu vou pegar uma sacola e nós vamos recolher os lixos, beleza? Pegar o lixo, galera, não sei. Mas leva pra casa qualquer coisa esse lixo, né? Aí, ó. O cara escolheu certo. JN Sorveteria. Ó, ó. O geladão tá... JN Sorveteria mais. Joga fora o saquinho no lixo, tá, gente? No lixo. E vocês que são candidatos aí, por favor. Vamos parar de jogar sujeira também, né? Que também... É uma natureza que aguente. Não é, Pamela? Uhum. Aqui, ó. E aí. Pode ficar um pouco mais ruim. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Peraí, vocês que almoçaram aí, ó, que comprou alguma coisa aqui, um lanche, sei lá. Pô, gente, vamos jogar aí. Eu vou fazer uma lixeira. Vou trazer uma lixeira aqui pra região pra poder ajudar, né? Próximo vídeo nosso aí vai ser fazendo uma lixeira pra cá, né amor? Um dos próximos vídeos aqui na hora inteira. Pra fazer uma lixeira nesse lugarzinho. Bem limpo. Vou botar uma lixeira no meio da traseira. Bem certinho. Aqui, os plásticos. Tirar o máximo que a gente puder, né? O máximo que a gente puder, galera. Ficamos sem sato de lixo. Ó. Vamos tirando aqui, vamos tirando aqui. Vamos tirando lixo, vamos tirando lixo. Vamos recolhendo aqui, recolhendo. É. Opa. Oi, pai. Oi. Ó, oi. Ah, é verdade. Ai, é. Vamos dar uma lixeira aqui nessa subivaiada. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vamos dar uma lixeira pra cá. Tá? Tá bom. Vamos tirar uma lixeira aqui pra pra lá. Tô, tô com o que vai fazer. 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 Tem que botar uma lixeira aqui. No meio da semana o rapaz recolhe o lixo, né? Vamos recolher o lixo, nós recolher o lixo, eu não estou vendo nenhuma lixeira aqui para o próximo que eu possa jogar, eu vou ter que levar para casa, vou levar o lixo para casa e aí quando eu chegar em casa eu jogo lá, mas vem cá, eu quero mostrar aqui uma coisa que eu não tinha visto aqui na praça, vamos ver aqui, olha, filma mais um pouquinho aí para nós ver aqui, olha, aos 20 dias do mês, olha, Aos 20 dias do mês de julho do ano de 2002, inauguramos a praça Jamil Rodrigues Moreira, Jamil Rodrigues Moreira, o prefeito na época era Mauro José Teixeira, o vice-prefeito era José Ailton de Carvalho, o presidente da Câmara, Marcos Teixeira, vereadores e tal, ok, Prefeitura Municipal de Ribeirão Branco. Bom, a praça foi inaugurada em 2002, 2002, é, tem pouco tempo, né gente, tem quantos anos, tem 8, 18 anos, 18 anos de praça, é, a praça está boa, está bem conservadinha, né? É bonita? É bonita, é bonita, bem legal, bem legal. Show de bola, né? Florzinha, florzinha. Nós vamos agora encerrar esse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, se você vem na praça, não joga lixo no chão, traz uma sacolinha do lado, eu vou trazer uma lixeira, eu vou colocar bem aqui nesse ponto aqui, ou algum lugar ali, onde seja mais apropriado para jogar o lixo, beleza? Valeu, até o próximo vídeo, deixa o seu like, se inscreve, tamo junto!